Sejam bem-vindos ao encontro do século, o maior encontro de Citroëns, de sempre 5 mil carros. Em França, nós estamos cá para documentar este dia, onde vamos conhecer colecionadores, pessoas ligadas à marca, vamos conduzir Citroëns clássicos. Enfim, são os 100 anos de Citroën e nós estamos cá para a festa. Vamos lá. Bora. Em 1919 saiu o primeiro Citroën da linha de montagem. Estava concretizada a visão de André Citroën, o fundador da marca francesa. Soberviveu à Segunda Grande Guerra Mundial e até esteve à beira da falência, mas hoje, com 100 anos de história, a Citroën continua a manter no seu ADN credenciais que sempre lhe foram características. Criatividade, conforto e inovação. Cinco mil carros e dezenas de milhares de pessoas num evento para aficionados a Citroën é revelador de que os automóveis não movem apenas pessoas, movem paixões. São objeto de desejo. São um conjunto de memórias de momentos inesquecíveis. Nós não podíamos ir aos 100 anos de Citroën e não conduzir um clássico, não é? Portanto, olhem, aqui está o carro que tem tração dianteira, que vocês conhecem, mas também, por se calhar, a restadeira. O primeiro carro do mundo de produção em série com tração à frente. Dei o nome, tração avan. Vamos lá. Bem, não há nada como conduzirmos um carro de 1955. Tem as suas indiosincrasias naturais de um carro que não é um carro moderno, é um carro antigo. Temos um motor de 2 litros com 4 cilindros, muito suave, vamos aqui a 60 km por hora, bastante confortável, em terceira velocidade, com um motor com um regime até relativamente baixo. Os piscas são muito giros. Viramos esta patilha para a direita, ligamos o pisca, viramos esta patilha para a esquerda, ligamos o pisca para a esquerda. Enfim, um carro que, apesar de ter tanto tempo e apesar de ser um carro com muitos anos, um carro de 1955, não é de todo um carro moderno, é bastante agradável e bastante fácil de conduzir. E eu começo a perceber o apelo destes carros. É tão simples. Um habitáculo completamente despido de luxos, naturalmente, aos olhos de hoje. Mas na altura era um carro já muito confortável, com uma suspensão bastante boa, muito fácil de conduzir. E, principalmente, por ter tração dianteira, veio abrir um bocadinho o leque de oportunidades dos condutores, porque tinham uma opção... Vou passar o vídeo todo a dizer a Deus a toda a gente. Agora passaram 3, 2 cavalos com umas cores lindíssimas. São 100 anos a Citroën e nós tínhamos de conduzir um clássico. E começamos por aqui, pela tração ao avão, o carro que inaugurou esta forma de ver o automóvel como um carro que pode ter tração dianteira, pode ter tração traseira e, mais recentemente, naturalmente, tração integral, mas bem mais tarde do ponto de vista dos carros de produção de série, dos carros normais, do dia a dia. Não de carros de trabalho, mas, sim. Bem-vindos! Naturalmente não vou avaliar dinamicamente o carro, mas posso dizer que aqui a 60 km por hora, 40 km por hora, enfim. O carro, mesmo quando está a baixa rotação, responde lindamente. É algo que me deixa bastante agradável enquanto estou a conduzir. Não é um carro que nós tínhamos de mudar muito o chip para conduzir. Ou seja, não é um carro tão diferente, tão diferente, tão diferente em relação aos carros dos dias de hoje. É claro que é completamente diferente, naturalmente. Não sou sequer a comparar do ponto de vista estético, nem do ponto de vista dos interiores, mas da facilidade de condução. Temos um pedal de embareagem, temos um travão, temos um acelerador e temos um volante. Ok, não temos direção assistida, mas a direção também em movimento do carro ressente-se tão leve. Portanto, se calhar quando querem estacionar têm que fazer um bocadinho mais de trabalho de braço, mas... Isso faz parte. Mas esta frente, este capô grande, com os faróis redondos nas pontas, nas extremidades, enfim. Uma visão... Uma visão fantástica. Só os automóveis antigos é que nos conseguem deixar assim. E este espelho muito pequenino aqui... Acho que que eu fiz. Que eu fiz? Acho que sim. Tá bem, ok. Agora vamos passar para o 2CV. Vamos, vamos. Bora. Bora. Giro. Bem, sejam bem-vindos ao interior do Citroën 2CV. Este é o carro mais vendido de sempre da Citroën. Mais de 5 milhões de unidades. Sendo que a última foi produzida, imaginem onde? Em Portugal. Mais precisamente em Mangualte. Em 1990. No dia 27 de julho de 1990. Saiu de linha a última unidade do 2CV que teve Portugal como seu berço. O motor é um 425 centímetros cúbicos de cilindrada. É um motor pequenino de 4 cilindros com 24 cavalos. Ou seja, não é propriamente um tração à van. É um carro um bocadinho menos potente. No entanto, ao contrário do tração à van, que é um projeto de 1934. E estes dois cavalos é um projeto de 1948. Foi o ano em que o carro começou a ser produzido. E as primeiras unidades foram entregues em 1949. A partir daí, até 1990, o carro foi sempre produzido. E, como já vos disse, a última unidade foi construída em Portugal, na fábrica de Mangualte. E marcou as tais mais de 5 milhões de unidades vendidas do 2CV. Cá dentro, o interior é muito simples, mas é extremamente engraçado. O carro é muito compacto no interior. Temos bancos corridos, à frente e atrás. Dois lugares à frente, dois lugares atrás. Naturalmente, ainda não existiam preocupações com segurança. Não existem, propriamente, cintos de segurança. E vamos aqui bastante soltos. O carro tem esta suspensão, que todos vocês conhecem, que facilmente conseguimos abandonar. Enfim... É um pedaço de história que trazemos aqui à Razão Automóvel. Uma unidade muito especial, até porque é uma unidade muito próxima do início da produção de um carro de vaporização durante tanto tempo. Por isso... Sim. São os 100 anos da Citroën e nós tínhamos que trazer 2CV. Aqui está... Aqui está. Aqui está o 2CV. E nós estamos ao lado dele. É fantástico. Bem, o que é que era um evento da Citroën em França sem uma réplica da Torre Eiffel? Não falta nada aqui. Veja. Bem, isto é tão grande que nós, para vermos o espaço que a Citroën tem aqui, temos que ir de carro. E vamos no Citroën, vamos lá. Vamos. Filipe, anda. Bem, nós aqui temos o Citroën Meari, que é uma reprodução fiel de um carro que participou em vários filmes. E temos, inclusive, um militar que vai ser o nosso motorista nesta volta que vamos dar pelo recinto de um evento que tem. Como vocês sabem, 5.000 carros expostos de vários clientes e fervorosos adeptos da marca Citroën. Bem, agora acabamos de entrar na famosa pista de teste da Citroën, aqui na zona de Ferté Vidal. E, enfim, os carros têm a oportunidade de acelerar um bocadinho mais e já demos quase 90 km por hora aqui no Meari, com o senhor militar ao volante. Bem, este autocarro tem 73 anos e pertencia aqui ao pai deste fantástico colecionador da Citroën. O pai andava com o carro por França, dormia cá dentro, comia, enfim, era uma casa móvel e agora está aqui nesta exposição. Enfim, todas as pessoas gostam de ver esta velha senhora que ainda está aí para as curvas a andar. E nós estamos cá dentro, está sempre tão. Este foi o primeiro modelo produzido em série pela Citroën em 1919, o Citroën Type A. Tinha 10 cavalos e atingia uns estonteantes 65 km por hora. Bem, chegamos a 2005 e temos o Citroën C6, um carro confortável, espaçoso e que deixou muitos primeiros ministros por essa Europa fora, bastante agradados com a sua utilização. E alguns particulares também, até porque aqui neste espaço fantástico estamos rodeados de Citroën C6. Eu nunca tinha visto tantos Citroëns C6 no mesmo sítio. Aliás, eu nunca tinha visto tantos Citroëns no mesmo sítio, a verdade é essa. Um belo Citroën C6. É, um dos 10 já. Tem 10 Citroën? É, esperemos poder levar daqui mais um. A sério? Vem à procura de mais um carro? Vamos ao leilão. Vamos ao leilão? Vamos ao leilão. Muito bem. Então temos aqui uns portugueses apaixonados pela marca. É um prazer. É? Um prazer. E continuação? Obrigada. Tchau, adeus. Tchau, adeus. Tchau, tchau, tchau. Bem, são os 100 anos da Citroën e nós não podíamos deixar de marcar presença. Conduzimos carros que marcaram a história da marca, vimos o passado, o presente e, claro, também o futuro da marca francesa aqui em França, neste evento fantástico que marca o centenário da Citroën. Quanto a mim, despeço-me, espero que tenham gostado deste vídeo. Não posso deixar-vos pedir que nos sigam no Instagram, no Facebook e, claro, que nos visitem todos os dias em razãoautomóvel.com, onde vocês podem ficar a saber exatamente qual é que será o vosso próximo carro e, claro, a conhecer estas histórias fantásticas que nós viemos descobrir aqui hoje. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.